E vamos para mais uma game play daquele jeitão, eu tenho uma game play aqui, vamos ver o que dá bom, o que não dá bom, vamos nessa né meu povo, vamos nessa pegada aí, o que é que é esse tanto de tiro, tem um negócio do zumbi ali, eu vou cair logo no Cout Down aqui. E aí E aí E aí E aí pegar ele na surpresa mas ele foi mais usado é verdade quer dizer às vezes não opa Não consegue, né? Tô lá na parte de cima. 2. 3. 2. 5. 5. 6. 7. 8. 8. 9. 11. 11. 11. Aquele bote que dá pra partir também. Não tem munição aqui não, velho. Tá bom, tô cheio de munição. Agora sim, bora meter o pé. Eu só enganei o caboclo ali, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Ele vai pegar aquele drop ali. Opa! E aí O que é isso? 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 Não acredito. O que é isso? Opa! Vai! MTime-a! O que é isso? Opa! Opa! Tá com cara de bravo? Tá com cara de bravo? Tá nervoso, tá? Fica triste não! Fica triste não! Sabudo que minha luvima é maior A few moments later Opa! 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 Tá com cara de bravo? Tá com cara de bravo? Tá nervoso, tá? Fica triste não! Fica triste não! Airdrop has been delivered 3 Hours later Opa! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Opa! 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 Foi junto! Foda-se-a Foda-se-a Delira da Calpiru Foda-se-a Foda-se-a Delira Delira Foda-se-a Foda-se-a Stay put and give yourself treatment Foda-se-a O 3 Hours later you You OU! OPA! Dois mil anos depois... OPA! 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 OPA?! OPA! 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 Pouca para cima. Hampir lá. Pouca para hills. T конечно, preparada. Opa! Tchau, tchau. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Tchau. Opa! Tchau. 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 O que é isso? 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 E a gente? E a gente? Porra! Caralho! Vagabundo! Eu vou te matar! Dois mil anos depois... Estava as mãos depois de derrubar vêm. Que viagem é essa?! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.